Olá, cliente! Eu sou a Laís, engenheira da Corpal, e vou atualizar vocês com algumas informações referentes ao Porto Royale. As obras do Porto Royale estão avançando com rapidez. Já estamos com 100% da rede elétrica concluída e, em breve, estaremos iniciando a instalação da iluminação pública. Iniciamos a pavimentação externa de acesso ao condomínio. A pavimentação interna já está 100% concluída. Em breve, você terá noção do prazer que é chegar ao Porto Royale. A portaria e as áreas de lazer, como os espaços gourmets e quadras, já estão em execução. Como vocês viram hoje, estamos trabalhando para que os moradores do Porto Royale tenham uma obra com o máximo de qualidade. O cronograma pode ser conferido em nossos canais de atendimento. Corpal, o cliente realizando o seu sonho dentro do prazo. Corpo, o cliente realizando o seu sonho dentro do Porto Royale. Corpo, o cliente realizando o seu sonho dentro do Porto Royale. Corpo, o cliente realizando o seu sonho dentro do Porto Royale. Corpo, o cliente realizando o seu sonho dentro do Porto Royale. Obrigado.